Os moradores de São José dos Campos agora contam com um novo centro de especialidade em oftalmologia, que vai ampliar o atendimento aos pacientes do SUS. Moderno e com equipamentos de última geração, a implantação foi feita pela Prefeitura em convênio com a Oftalmed. Localizado na região central, o espaço conta com recepção, consultórios, recepção para pacientes pré-cirúrgicos e exames, quartos coletivos de curta duração, posto de enfermagem, sala de ultrassonografia, farmácia, sala de exames e uma recepção exclusiva para pacientes do programa do glaucoma. Para serem atendidos, os pacientes precisam ser chamados pela Central de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações pelo telefone 156. Você confere mais notícias no site da Prefeitura e nas nossas redes sociais.